Você que vive por aí, sempre com a velha mania de me dar, me dar, me dar Eu acho bom você se controlar, esse costume me aboguente pra não me zangar Tome o conselho, rapagão, atleta, ainda mais sendo poeta, sem razão a hegemolar Quando me pede alguma coisa me aborrece, veja se você me esquece para eu me alegrar Oi você que vive por aí, sempre com a velha mania de me dar, me dar, me dar, me dar, me dar Eu acho bom você se controlar, esse costume me aboguente pra não me zangar Tome o conselho, rapagão, atleta, ainda mais sendo poeta, sem razão a hegemolar Quando me pede alguma coisa me aborrece, veja se você me esquece para eu me alegrar Você precisa dar jeito nas vidas, bate papo na comida pra lhe sustentar Você só vive em minha casa e na vizinha, numa conversa mesquinha que só faz amufinar Alguém contando para o delegado que você se desocupa pra incomodar No xilindral você terá o resultado desse velho mal visto, me pede aqui, pede a cula Oi me dar, 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 me dar Você que vive por aí, sempre com a velha mania de me dar, me dar, me dar, me dar Eu acho bom você se controlar, esse costume me aboguente pra não me zangar Tome um conselho, rapagão, atleta, ainda mais sendo poeta, sem razão a hegemolar Quando me pede alguma coisa me aborrece, veja se você me esquece para eu me alegrar Você precisa dar jeito na vida, bate papo na comida pra lhe sustentar Você só vive em minha casa e na vizinha, numa conversa mesquinha que só faz amufinar Alguém contendo para o delegado que você se desocupa pra incomodar No xilindral você terá o resultado desse velho mal visto, me pede aqui, pede a cula Oi me dar, 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 me dar Tchau